Música Olá, no ar as notícias do governo federal na última edição do repórter NBR nesta segunda-feira. Mais apoio para a educação brasileira. Foram anunciados novos recursos para o ensino básico, bolsas de estudo e instituições federais. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações sobre esse assunto. Paulo, é um volume grande de recursos, né? Boa noite. Boa noite, Sérgio Luiz. Um volume grande. Entre esta segunda-feira e a última sexta-feira, foram liberados mais de 800 milhões de reais. Nesta segunda-feira, no Nordeste, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou a liberação de quase 140 milhões de reais para a educação básica. Cerca de 80% desses recursos vão ser utilizados para a conclusão de obras do Programa de Aceleração do Crescimento em todo o país. Também nesta segunda-feira, o Ministério da Educação anunciou a liberação de 368 milhões de reais para o ensino superior. A maior parte desses recursos vão para universidades federais, que têm hospitais públicos vinculados a elas. E na última sexta-feira, o Ministério da Educação anunciou a liberação de quase 300 milhões de reais para o pagamento de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O Programa Ciências Sem Fronteiras, que financia a complementação ou a finalização de estudos de estudantes brasileiros na graduação ou na pós-graduação, também foi contemplado nesta última sexta-feira com a liberação desses recursos. Dos cerca de 300 milhões de reais liberados no dia 2 de setembro, 11 milhões de reais vão para o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. Em reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, o presidente Michel Temer disse que é importante agir para criar empregos. Além disso, defendeu o envolvimento de todos para colocar em prática metas de desenvolvimento sustentável. Foram dois dias de encontros, cerca de nove horas de debates entre os principais chefes de Estado do mundo nessa cúpula do G20. A reunião chegou ao fim com os temas econômicos no centro dos debates. A recuperação pós-crise de 2008, reformas estruturais para garantir o crescimento, a ampliação do comércio e a cooperação em investimentos. Desenvolvimento sustentável e inclusão, além de questões como refugiados, terrorismo e mudança do clima, também estiveram na pauta. Tudo aquilo que tiver a ver com refugiados, que tiver a ver com carentes, que tiver a ver com pobreza, tem a nossa solidariedade, o nosso empenho para poder melhorar a sua situação. O presidente Michel Temer discursou nesta segunda-feira na sessão sobre desenvolvimento sustentável. Segundo ele, o tema é dos mais caros ao Brasil e nessa área o G20 não pode falhar. No último dia da cúpula, Michel Temer disse também que os objetivos de desenvolvimento sustentável, agenda da Organização das Nações Unidas com metas a serem atingidas até 2030, são de responsabilidade de todos. É sustentável do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da natureza, é sustentável do ponto de vista social. A ideia é que se não tiver sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento termina se frustrando. A participação da mulher no esporte, nos negócios e na política foi debatida em um evento promovido pela Casa Brasil no Rio de Janeiro. Determinação. A brasileira, vencedora da primeira medalha de ouro nas Olimpíadas, enfrentou vários desafios antes de alcançar o pódio. Rafaela Silva nasceu na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro, onde conheceu o esporte que iria mudar a sua vida. Aos cinco anos de idade, começou a praticar judô na Associação de Moradores do Bairro. E a partir de quarta-feira, novas histórias de superação. Mais de 100 mulheres vão disputar uma medalha durante as Paralimpíadas 2016. E a força e a superação da mulher brasileira foram destaques aqui na Casa Brasil, um espaço destinado a exposições, debates e apresentações culturais, que funcionou durante os Jogos Olímpicos e continua aberto nas Paralimpíadas. Durante cinco dias, a participação das mulheres no esporte, nos negócios e na vida pública foi debatida em um seminário. As sugestões apresentadas durante o evento serão referência para a elaboração de políticas públicas do governo federal. Durante o debate, o Instituto Carlos Chagas apresentou o projeto que tem como objetivo resgatar meninas que vivem nas ruas. Para a gente ter um olhar diferenciado das meninas moradoras de rua, drogadas, prostitutas, que infelizmente não têm um acolhimento como na minha visão e na visão de quem está trabalhando comigo, que a gente acha que deveria ter. Elas vão saber que tem uma casa, que elas podem chegar nessa casa, que elas terão pessoas que vão ter ouvidos para poder atendê-las. Nós estamos buscando parcerias com todos os ministérios do governo federal e também com a sociedade para que nós possamos implantar. Implantando esse projeto, já tem uma casa que o Instituto Carlos Chagas trabalha, nós já estamos conseguindo também o apoio da Caixa Econômica, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. Ou seja, é o poder público e a sociedade se mobilizando para trabalhar essa menina e que já é mulher. Uma maneira divertida de conhecer e apoiar os atletas olímpicos e paralímpicos. É o jogo Trunfo Brasil, um aplicativo para celulares e tablets, onde os personagens são os atletas brasileiros. Força, velocidade, agilidade, concentração e anos de carreira. São cinco categorias de desafio para brincar com os atletas brasileiros. O aplicativo Trunfo Brasil 2016 foi desenvolvido pelo Ministério do Esporte para que o público conheça os esportistas olímpicos e paralímpicos que defendem o Brasil nos Jogos Rio 2016. A ferramenta é inspirada no jogo de cartas que conquistou o mundo na década de 80. A intenção do jogo é promover os atletas e trazer o público para o mundo esportivo. É fazer com que mais jovens tenham nesses atletas ídolos e que façam desses ídolos exemplos para si próprios. Das 160 cartas do Trunfo Brasil, 150 são de atletas atendidos pelo Bolsa Atleta. Um patrocínio do Ministério do Esporte, dado aos esportistas com bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades. Duda Micucci e Luísa Borges, dupla brasileira do Nado Sincronizado, recebem o apoio e também estão no aplicativo. Luísa diz que a ferramenta vai reforçar a importância do programa. A Bolsa já vem acompanhando a gente há muito tempo, com certeza fez muita parte da gente agora nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A gente conseguiu ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de apoio dentro dos profissionais. Então, tem sido muito importante e com certeza até 2020 vai cada vez apoiar mais a gente que a gente consiga avançar nosso resultado. O aplicativo permite que você jogue contra a própria ferramenta, contra um amigo que você convida ou contra outro jogador aleatório. Eu e o Pedro estamos jogando aqui. Eu já ganhei dele uma vez, mas ele vai tentar de novo. Pedro, o que você tem aí de velocidade? Charles Chibana, velocidade 85. Adria Santos, 90. Ganhei de novo. É uma emoção muito grande, né, gente? Eu sempre joguei trunfo quando era pequena, adorava, brigava com meus primos, com meus amigos. E hoje poder estar dentro do trunfo é uma sensação muito bacana, né? Prepare a sua torcida. Faltam dois dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.